Olha, numa boa, assim, não tem sentimento mais bonito do que um pai ou uma mãe emocionada com o batimento do coração do filho, pô. Não tem nada mais bonito que isso. Se você não se emociona com isso, você morreu por dentro. É isso que eu quero dizer. Como é que pode uma deputada, uma pessoa tão importante nos Estados Unidos, dizer que uma experiência como essa, que eu tenho certeza, a Paulinha estava relatando a dela aqui, todos nós que já tivemos filhos, eu choro de lembrar, claro que choro. Porra, eu passei a chorar mais depois disso, porque é tocante, é transcendental, é lindo. Querer taxar quem defende o aborto de assassino é um golpe baixo. Querer falar, querer obrigar, como dois Estados americanos obrigam, a mulher a ouvir o batimento do coração, é golpe baixo. Ela ouve se quiser. Não é esse a discussão. A discussão não pode ir para o emocional. A gente tem que ser racional. Não é para chamar de assassino, não é para obrigar a ouvir coração. Não é para fazer esse... Moleque é moço. Por que eu sou moleque? É um moleque. É um moleque.